Quando minha mãe partiu, ontem me recomendou Meu filho, o mundo é bom, mas tem muitos pecados Não esqueça, filho querido, que Jesus é seu salvador Não esqueça, filho querido, que Jesus é seu salvador Quando eu vim da minha terra, rezei pra meu salvador Em São Paulo eu fui feliz, mas o Fri quase me matou Vou voltar ao Nordeca, querido, de repente, meu amor Agora eu tô me lembrando o que minha mãe me falou Agora eu tô me lembrando o que minha mãe me falou Quando minha mãe partiu, ontem me recomendou Meu filho, o mundo é bom, mas tem muitos pecados Não esqueça, filho querido, que Jesus é seu salvador Quando eu vim da minha terra, rezei pra meu salvador Em São Paulo eu fui feliz, mas o Fri quase me matou Vou voltar ao Nordeca, querido, de repente, meu amor Agora eu tô me lembrando o que minha mãe me falou Agora eu tô me lembrando o que minha mãe me falou Eu tô me lembrando o que minha mãe me falou